Queridos paroquianos, querido povo de Deus, hoje Jesus faz esse questionamento àqueles que estão perto Dele. O que as pessoas estão pensando de mim? O que dizem, né? As pessoas que eu sou. Nessa reflexão, né? Jesus se encontra num lugar retirado, em oração, em silêncio. Todo aquele que quer fazer um caminho com Ele e precisa muitas vezes sair desse barulho do mundo. É tanta falação, é tanta gente querendo dizer e falar e falar, aquela politicagem comum de todas as pessoas, e aí perdemos o melhor, nos retirar um pouco, deixar Deus falar conosco. Isso torna a pessoa grande, faz a pessoa amadurecer também no seu caminho. E aí sim poderemos responder, quem é Jesus para nós? Assim como Pedro, sabemos que tu és o Messias, mas o que é? É acreditar na figura do Messias, é ter uma vida toda ela pautada, transformada, nesta mensagem tão bonita do Evangelho. Deste dia que recordamos São Vicente de Paula, que ele possa interceder por todos nós, particularmente por tantos aqueles que na igreja realizam as obras de caridade. Deus abençoe você. 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 Deus abençoe você.